É isso aí, hoje a gente vai conversar aqui, nesse momento eu vou conversar com o Rochinha, tá aqui com a gente mais uma vez, prazer te receber e daqui a pouco tem surpresa aí com o J. Carvalho também vai tá aí com a gente, né, recitando poesia, você que já conhece essa história toda, mas hoje, aliás, nesse momento eu tô recebendo o Rochinha. Bom dia, Rochinha. Bom dia, Eliana. Bom dia, telespectadores da TV Barretos. É muita satisfação que eu recebi teu convite pra estarmos aqui divulgando esse novo trabalho nosso. E vou até falar, olha, a ideia de te trazer aqui hoje foi do Fabinho, o nosso operador de áudio, ele disse assim, olha, você viu? O Rochinha tá lançando um CD aí, muito bonito, o que você acha? Falei, olha que bacana, né, participação do Fabinho com a gente, ele que deu a dica. Falei, lógico que eu vou correr atrás do Rochinha. Falei, eu sei que o trabalho dele é muito bom. Muito obrigado. Né, bacana isso. É, a gente pensa... Reconhecimento do trabalho, né, Rochinha? Exatamente. Nós já fizemos dois CDs que já lançamos, foram feitas 3 mil cópias e distribuídas pra 30 instituições de caridade, sendo que cada um recebeu 100 cópias. Inicialmente foram feitas 2 mil, mas apareceram mais 10 instituições e como o trabalho tava sendo distribuído pelo Fundo Social de Solidariedade da minha cunhada, esposa do doutor Manuel, ele resolveu, então, a Adriana mandou fazer mais mil CDs, então, arredondados, 100 CDs pra cada entidade. Esses CDs a gente denominou de Minhas Canções. Ah, tá aqui na minha mão também. E foram 50 músicas nesses dois CDs, compostas por mim, interpretadas pelo Miquéias, que é um cantor de colina, arranjo do Gabriel Gonçalves e a mixagem do Amigo Melinho. Então, nós estamos partindo pra esse segundo trabalho, um pouco diferente desse, onde nós buscamos as letras de poetas famosos, como, por exemplo, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Cecília Meirelles, Coelho Neto, Fagundes Varela, Fernando Pessoa, Florbella Espanca, Guiarone, Gonçalves Dias, Machado de Assis, Midoval Reis, que é uma poesia muito bonita, ele faz pra Barretos, chama Minha Terra, que, inclusive, tá no livro Reconstruindo Barretos, essa poesia. Olavo Bilac, Pablo Neruda, Reinaldo Dias Lemos, é uma homenagem que eu tô prestando ao primo do Zé Vicente Dias Lemos, também um grande poeta. E pra mostrar aí, também, pra finalizar, eu incluí a Maricel, que é uma poetisa amiga da gente, eu não conheço pessoalmente, só através da internet, ela é de Bauru, e nós colocamos uma poesia dela, denominada Ser Poeta, que tem uma da Florbella Espanca com o mesmo título. Então, pra fazer uma comparação, né, de uma pessoa que não é tão conhecida, né, com uma que já é bem conhecida, mas que você vai ver que não fica nada a dever pra poetisa, que é considerada uma das maiores poetisas portuguesas, Florbella Espanca. Ai, que bacana. E olha, quem quiser ganhar os CDs, ó, tem aqui na minha mão dois exemplares, o número 1 e o número 2, você pode ligar a partir de agora no 3043-6686, deixar seu nome lá com a parte, pra concorrer nós temos 5 de cada um, né? Perfeito, são 10 CDs. 10 CDs, e aí você liga aí pra gente, pra gente sortear pra vocês, né, esses CDs, tanto o volume 1 como o volume 2, você liga a partir de agora, 3043-6686, e no final do programa eu vou sortear pra vocês, tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai ouvir aqui. Ô, Roginha, como que começou a música na tua vida? É engraçado isso aí, eu sempre gostei de músicas desde pequeno, só que era um gosto que era mais ou menos imposto pela minha mãe. O meu professor de acordeon, meu professor, era o Moacir Borges, ele saía me procurando onde eu estava na rua, brincando, sujo de terra, porque naquele tempo, em volta da minha casa ali na rua 14, não existia a rua asfaltada, ele me punha na garupeira da bicicleta dele, levava pra casa, esperava eu tomar banho pra poder me dar aula de acordeon. Aliás, eu acho que você já até contou essa história aqui pra gente. Então, foi assim uma coisa meio imposta, a minha mãe gostava muito também de acordeon. Mas que imposição boa! É, e foi aí que começou, né. E a gente, apesar de gostar, como criança e tal, queria saber de brincar na rua, né. Mas eu acho que foi uma coisa muito boa que ela exigiu que eu estudasse. Você começou com acordeon, que seria... Qual a diferença do acordeon pra sanfona? É a mesma coisa. Mesma coisa? Só o nome que é mais bonito? Acordeon. O nome é mais bonito, acordeon. E daí a gente passou a estudar em conservatórios, depois o violão veio com uma alta didata, o piano também, a partir do momento que eu comprei um piano pra minha filha, que se formou em piano, fez 10 anos de piano. E ao mesmo tempo você foi estudando? E hoje ela não quer saber de tocar mais nada, apesar de ter estudado em conservatório, que foi uma dificuldade que ela ia de primavera, onde eu morava, pra prudente, eram 200 quilômetros. Só pra fazer aula de piano? Pra fazer aula de piano, né. Ela tinha professora em primavera, mas o conservatório exigia que frequentemente ela comparecesse em prudente. De forma que eu acabei aprendendo a tocar um pouquinho de piano também, tudo de ouvido, né. O instrumento básico meu que eu aprendi, que eu tive aula, foi o acordeon. E a música é algo tão importante na vida da gente, né. Porque a música marca momentos, te deixa feliz, ou muitas vezes também te deixa meio que triste. E aprender a tocar é algo maravilhoso, é diferente, né. É muito mais do que só ouvir. Na realidade, eu não sou um exímio instrumentista, a gente toca pro gasto, né. Mas eu descobri que eu tinha esse talento de conseguir musicar qualquer letra que me apareça, foi recentemente, isso não tem 15 anos mais ou menos. Eu já morava em Rio Claro, já no final da minha carreira profissional, que eu me aposentei na Companhia Energete de São Paulo, como engenheiro, né. E de lá pra cá, tanto que no começo eu não sabia que eu conseguia musicar uma prima minha, que morava em Rio Claro, que era poetisa, ela que musicava minhas músicas. Ela colocava letra, né. E eu fazia a música, a Libra Andolese, que tem várias músicas delas aqui nesse CD. Ela já falecida. Mas depois eu falei, mas se eu coloco música, eu vou tentar colocar uma letra também. E a partir daí a gente viu que não é tão difícil assim, não. Eu lembro que uma vez eu fui até a tua casa e você tinha muita coisa no computador, você tinha muita coisa relacionada à música. Tem, tem, realmente. Né, tinha programas. Tem muitos programas relacionados à música, tem. Aliás, esse tipo de invenções aí mudou tudo também. Mudou, mudou porque facilita muito, né. Você faz uma partitura de uma música, você toca no teclado e ela sai pronta no computador. Ele faz pra você. Então, antes você tinha que fazer nota por nota, escrever e tal. Então hoje simplifica bastante. Pra mudar um tom, você aperta um botão, muda totalmente o tom da música. Agora, Rogério, você é engenheiro? Sou engenheiro civil e engenheiro de segurança também. Ah, tá. Porque eu também estive com você várias vezes falando das outorgas de arco e tudo mais. E aí a música, no caso, seria assim, um hobby, uma válvula de escape? Eu diria que hoje, além de um hobby, ela me faz muito bem pra minha saúde. Você sai de uma depressão com a música, né. Você fica muito estressado e tal, a música é um refrigério. Realmente eu sento lá no meu escritório, no meu cantinho e vou compondo algumas músicas lá e a gente esquece do mundo. Você se concentra naquilo que está fazendo. Que de vez em quando é bom esquecer, né. Realmente, eu acho que é por aí que é um grande remédio. Principalmente, eu que tenho 18 estentes aqui no peito já. 18, ó. Com 5 operações de coração. Me faz um xícara. 18? Pode tomar café, né. É, pode. Pode, sim. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado. Já enfartei, né. E, graças a Deus, hoje... Ó, tem açúcar e adoçante aqui. E aí eu tomo puro. Toma puro? Muito obrigado. É igual do café amargo. Então, eu tenho que ter esse certo cuidado de... Quando se fala em estresse, em depressão, esse negócio é meio complicado. E o dia a dia, nos problemas que vão se aparecendo, a gente tem que... Você se livre de tudo na música. É, em que é uma das coisas. Outra coisa que eu gosto muito também é de praticar esporte jogando tênis, né. E, recentemente, eu fiquei três meses parado em função da minha última intervenção, que eu coloquei mais cinco estentes. Então, eu tinha 13 e hoje eu estou com 18. Mas, já voltei a jogar. Essa semana, eu comecei... Que as duas vão ser recordista. É. Daqui a pouco eu não passo mais nas portas de banco. Você trabalha, eu lembro. Mas, enfim, eu acho que é um hobby saudável, né. E a gente está, com esse projeto aí, convidando os cantores da cidade que queiram participar desse projeto, para nos procurar. O endereço é Rua 26551, né. O telefone... Entre a... Entre a 33 e 35. Aham. Que é o seu endereço. E o meu endereço, da minha residência, onde eu tenho lá o escritóriozinho. As gravações todas são feitas lá mesmo, né. Você montou um estúdio lá, né. É um estúdiozinho bem, simpleszinho. Não é nada profissional como, por exemplo, o estúdio AM lá do Álvaro, né. Mas, dá para quebrar um galho. Esse CD foi todinho gravado lá nesse estúdio caseiro, vamos dizer assim. Ah, mas isso que é bacana, né. Você ver... Você trabalhar no que você gosta, você construir e ainda ver o resultado final sair de dentro de tudo que você fez mesmo. É, nós depois que aposentamos da Companhia Energética de São Paulo, onde nós trabalhamos por mais de duas décadas na construção de várias barragens, eu trabalhei na construção de sete grandes empreendimentos, sendo o maior deles Porto Primavera. A barragem situada lá no Pontal do Paranapanema, com 12 quilômetros de comprimento, uma altura média de 60 metros. É como daqui em Colina uma barragem, para ter uma ideia, né. É, pois é. E um 18 turbinas de 100 megawatts, onde nós respondimos pela chefia do setor técnico, essa parte de projeto. E depois que saí de lá, ainda fui para Canuas 1, Canuas 2, mais duas barragens no Rio Parnapanema. Lá nós trabalhamos simultaneamente na construção de duas. Uma no Rio Paraná, que é Porto Primavera, e outra no Rio Parnapanema, que é Rosana. Comparada com aqui, Formiga e Marimbondo, elas têm quantas turbinas? É bem maior, é bem maior. Marimbondo, acho que deve ter quatro turbinas. Porque, veja bem, lá, aqui é o Rio Grande, que depois junta com outros afluentes, que vão formar o Rio Paraná. Então, lá já é o Rio Paraná. Entendeu? Então, é uma barragem bem maior, né. Lá tem quantas turbinas? São 18 turbinas de 100 megawatts. Quer dizer, comparado, então, com Marimbondo, que tem quatro. Olha só a dimensão. E aí depende muito da potência da máquina, né. E essa potência é um produto da altura pela vazão. Então, você pode ter pouca água, grandes alturas, você vai ter também uma grande potência. Como é o caso de Itaipu, que tem grande altura e bastante água, né. São 17 turbinas, mas de 700 megawatts cada uma. Então, é... Eu ainda não conheço Itaipu. É uma maravilha. Essa é... A gente que trabalhou em barragem, fica meio perdido o tamanho e a dimensão. Você vê uma porca de 50 toneladas. Passa pela tua cabeça um negócio desse? Então, é meio desproporcional, né. Eu fiz estágio em Angra 1 e quando eu estava em Angra 1, a Angra 2 estava em construção. E a gente é muito... E está até hoje, viu. Ainda não está pronta. Ela está operando, né. Mas ainda tem algumas coisas para fazer. Exatamente. E a gente é muito a construção para ver a construção do edifício do reator, que é algo maravilhoso, né. É impressionante de ver. E eu lembro que um dia nós estávamos lá e chegou um navio trazendo os radiadores. Primeiro que eu... Eram dois. Tirou o primeiro, a gente achou que ele ia afundar. Porque o peso do outro era o tamanho, né. Que ele ficou, né. Ele inclinou totalmente. Então, precisava, assim, de guindastes enormes para tirar a máquina de lá de dentro e carregar até Angra 2. Assim, um trabalho, um negócio fenomenal de parar a usina. Todo mundo querer ver, né. E é lógico que a usina não pode parar. Você tem suas responsabilidades ali. Mas, assim, um trabalho maravilhoso. E a gente sempre ia lá para acompanhar o que estava acontecendo. Eu tive a oportunidade de conhecer lá também, lá dentro mesmo, né. Conheci no detalhe. Até entrei em área que é restrita aos próprios funcionários, né. É, o máximo que eu entrei foi nas piscinas de contenção e ainda peguei radiação na bota. Mas é muito bom. A engenharia é muito bonita, né. E a engenharia está ligada à música, se a gente for pensar um pouquinho. Então, foi a minha facilidade com a música. A de venda é da parte de matemática. Quando eu descobri que música tem muito a ver com matemática, a formação de um acorde tem a ver com escala, e que a escala são intervalos musicais, e que tudo é matemática, depois eu vou te mostrar isso no pecado. Fica tão bonito, né. A hora que eu descobri isso, aí facilitou muito a minha vida. Não é? Eu não precisaria decorar mais, bastava conhecer a regrinha e como aplicar a matemática na coisa. E como engenheiro apaixonado pela matemática, isso acabou. Aí facilitou bastante o meu trabalho. Não é? Porque, assim, inevitável ser engenheiro e não ser apaixonado pela matemática. Mas o engraçado é que de todos os professores, de todas as escolas que eu passei, é que ninguém me falou essa relação. É uma coisa que eu descobri sozinho, né. De que tinha essa matemática aí que facilitava bastante pra gente conhecer. Mas você não criou uma nova regra pra música? Não, não é criar. Eu acho que ela sempre existiu. Será? Só que eu acho que não me foi passado essa maneira de aprendizado, entendeu? Mas aí o que você aprendeu? O que você aprendeu? A matemática com a música ou a música com a matemática? Primeiro eu aprendi a matemática, né. E depois é que eu apliquei a regra da matemática na formação dos acordes. Mas é muito interessante. Exatamente. Aliás, né, Rogério, se a gente for pensar, a matemática, ela está envolvida em tudo na nossa vida. Nós somos matemática. Pura matemática. Porque se a gente for pensar que nós somos formados por átomos e os átomos estão interligados e que tudo tem suas fórmulas, as suas moléculas, as moléculas são pura matemática. Desde a molécula da água, H2O, olha só a matemática que já entra em duas moléculas. Eu diria que a natureza é muito sábia. Não é? É muito sábia. Então está tudo interligado com a matemática. Meninada, aprenda a gostar de matemática. Matemática é a fonte da vida, não tem jeito. Tudo está interligado. Você vê, a matemática está aí com a música. Que bacana, né? Muito bom. Está vendo como é que gostou a gente conversar sobre as coisas que a gente gosta? Pois é, não vai ficar frio aí. Bom, com relação aos CDs, você falou que os CDs foram entregues às entidades assistenciais. Se as pessoas quiserem comprar o CD, elas vão procurar essas entidades? Exatamente. Eu não sei se já venderam todos, né? Porque a gente fez 3 mil CDs. Mas acredito que algumas entidades, ainda que não deve ter alguma, né? A maioria das entidades de bairro todas receberam. E a gente pretende fazer esse mesmo trabalho nesse novo projeto, né? Só que agora não utilizando letras nossas e de parceiros, mas sim desses grandes poetas, né? De renome na nossa literatura e na literatura estrangeira também. E que nós musicamos e espero que o trabalho seja bem aceito, como foi o primeiro trabalho também. É, tenho certeza, sim. E o outro CD, ao invés de música, essas mesmas letras serão declamadas. Ah. Pelo José Vicente Dias Leme, Luiz Lutfala Miziara, José Henrique de Freitas e o nosso amigo Jota Carvalho, que está aqui conosco hoje. José Henrique, o promotor? Não, o Jota Carvalho. Não, o Zé Henrique sim, o promotor apresentado. Foi meu professor também na faculdade. E o Zé Henrique de Freitas, ex-promotor hoje, advoga, né? É, e o Luiz, nosso apresentador aqui. Exatamente, um grande declamador. E o Jota Carvalho, nosso amigo do coração, né? Que está sempre aí com a gente também. Vão ser esses dois CDs que a gente pretende lançar até dezembro, né? Para que as instituições possam comercializar e ofereirem algum recurso que essas entidades sempre necessitam, né? É sempre bem-vindo, né? Pois é, com certeza. E olha, eu vou te falar mais uma vez. Se você quiser ganhar um dos dois CDs que está aqui, ó, os dois estão aqui comigo, liga para a gente, 3043-6686, fala com a Paty, deixa seu nome lá, que no final do programa nós vamos sortear cinco de cada. E é lógico que você está falando assim, vamos parar de conversa e vamos ouvir música, pois é. Então, antes, vamos conferir o recadinho da Puricampo, a gente vai para o intervalo e na sequência a gente já volta com música. A gente continua aqui o nosso bate-papo e agora o Jota Carvalho está aqui com a gente também. Bom dia, Jota. Bom dia, Eliane. Bom dia aos ouvintes e telespectadores da TV Barretos. Mais uma vez, satisfação imensa por estar aqui, ainda mais na sua companhia, mais uma vez. Desde 30 de junho que a gente não... Esse homem é o homem das datas, gente. Eu nunca vi uma memória como essa, impressionante. Então, é muito bom. Aliás, foi na véspera da minha palestra lá na Academia Barretos e Cultura, quando eu vim tomar o café da manhã, café com notícias, né? Isso porque o Jota é o nosso telespectador das madrugadas. Claro, assisto, assisto. Madrugada eu assisto inteirinho porque eu trabalho à noite, né? Então, eu posso me dar o prazer de poder estar... Eu passo a noite com você. Pois é. Eu passo as madrugadas com o Jota. Ninguém sabe disso. Agora ficou sabendo. Declarou a capacidade. Eu passo as madrugadas com o Jota Carvalho. E poder estar aqui na companhia do meu amigo Dr. Luiz Antônio Batista da Rocha, que é uma potência muito grande. Enriqueceu muito o meu trabalho, a minha parte artística. A partir do momento que a gente pode ter o contato, o contato na parte artística, valorizou demais. Ele ajuda todos os artistas barretenses, os cantores barretenses. Ele dá uma força muito grande. Isso é importante. Importante porque... E a gente que não tem... Por exemplo, eu, os meus CDs, eu faço... Eu sou tudo no CD. Então, mas o número 4, por exemplo, do ano passado, foi tudo o Rocha. E foi feito lá no estúdio do Rocha. Foi tudo feito lá. Ele fez os arranjos. E quando eu gravou, foi me dar a ideia para a capa, para que saísse aquela capa maravilhosa. Foi um upgrade na minha carreira. Então, é muito bom estar aqui, principalmente estando ao lado do Rocha hoje, estando aqui com você. Eu já sei que vou sair daqui mais rico, porque participei mais uma vez aqui. E o interessante, o Jota falou da questão que o Rocha chama, agrega aos músicos. E é bem isso que você quer fazer, né? Exatamente. Aliás, eu vou te dar uma notícia em primeira mão. Depois desse trabalho, desse novo CD, onde nós estamos musicando as letras desses poetas famosos, nós já pensamos num outro projeto. Um projeto esse que eu estou colocando o Jota como o articulador principal. que nós vamos fazer, gravar as músicas sertanejas, pegar as principais duplas sertanejas de Barreto e fazer um outro CD, onde ele vai escolher as composições de artistas já consagrados, para dar a oportunidade dessas duplas sertanejas de Barreto também terem a participação num CD. Então, isso seria um outro trabalho a ser feito posteriormente. Não, e aí eu perguntei aqui para ele, né? Você não tem nada musicado aí do Mário Quintana, que eu sou grande fã? Aí, qual foi a resposta? Eu disse que se você mandar a poesia, que nós vamos aceitar o desafio de musicá-la. Ai, que chique, gente! E se possível, incluir nesse próprio CD. Ah, mas te mandaria a poesia hoje. E também Mário Quintana, também eu aprecio muito as suas poesias. Um grande poeta. Exatamente. Aliás, poesia é sempre muito bonito, né? A gente tem que saber apreciar e procurar conhecer, né? Isso tem um bom gosto. Ah, obrigada. Eu também aprecio muito Mário Quintana. Obrigada. Vamos mostrar um pouquinho, então, desse trabalho maravilhoso? Vamos. Eu vou chamar aqui uma letra de Machado de Assis, intitulada Bons Amigos, que foi interpretada pelo Miquéias e com o arranjo do Gabriel, como nós já dissemos, que fez todos os nossos arranjos. Tá. Abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir, porque amigo não se Se pede, não se compra, nem se vende Amigo, a gente sente Benditos os que sofrem por amigos Os que falam com o olhar Porque amigo não se cala, não se cala, não se cala, nem se rende Amigo, a gente entende Tá bom, os pedacinhos? Benditos os que guardam amigos Os que entregam o ombro pra chorar E esse aí tá aqui ou não? Não. Tá no próximo? Não. Só foi chorar Essa aqui não tá nesse CD. Tá no próximo? Tá no próximo. Ah. Amigo não tem hora pra consolar Benditos sejam os amigos Que acreditam na tua verdade ou apontam a realidade Que bonito! Porque amigo é a direção Amigo é a base quando falta o chão Que bonito, né? Benditos sejam todos os amigos Boa música para as formaturas aí, né? Os amigos que se despedem nos finais de ano É uma letra muito bonita de Machado de Assis, né? E espero que você tenha gostado Lógico, com certeza E você sabe o que eu acho bacana? É um meio também das pessoas conhecerem os poetas Ou lembrar algo que já conhece Mas tem muita gente assim que na correria do dia a dia não para Pra pesquisar, pra conhecer E é uma oportunidade de Sei lá, você tá lá fazendo algo e tá ouvindo uma poesia Conhecendo um poeta novo Perfeito Novo pra você, não que o poeta seja novo Novo pra pessoa que tá ouvindo Vamos colocar uma poesia agora? Vamos, vamos lá É titulada Os Pobres Essa é de Olavo Bilac É declamada pelo Jota E a gente inseriu aqui um fundo Ela já está gravada O Jota traz aquele monte Ele vai fazer uma outra ao vivo depois Não, isso aqui eu tive que fazer Porque isso aqui são as coisas As minhas coisas Para, para que você não me engana Eu faço de cabeça Para que você não me engana Não, 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 ele não me engana Ele traz esse monte de papel pra falar assim Que ele não lembra a letra Não Mas a gente sabe Mentira Não, não, mas esse é o projeto do Rocha Porque eu tenho uma dificuldade Pra decorar as coisas dos outros As minhas que são todas na cabeça As dele, que ele deve ter umas 5.820 Ele lembra cada uma Não deve ter um papel guardado, sabe? E vem falar pra mim que traz problema pra... Vamos lá, Luque Vamos lá, então Aí vem pelos caminhos Descalços e de pé sujão Os pobres que andam sozinhos Implorando com paixão Vivem sem cama e sem teto Na fome e na solidão Pedem um pouco de afeto Pedem um pouco de pão São tímidos? São covardes? Tem beijo? Tem confusão? Parai quando os encontrardes E dai-lhes a vossa mão Guiai-lhes os tristes passos Dai-lhes sem hesitação O apoio de vossos braços Metade do vosso pão Não receeis que algum dia Vos assalte a ingratidão O prêmio está na alegria Que tereis no coração Protegeis os desgraçados Órfãos de toda afeição E sereis abençoados Por um pedaço de pão Pois somos todos irmãos Que arranjo bonito né A voz dele fica muito bonita né Nossa ficou muito bonita O arranjo A vantagem dessa é o arranjo Lindo o arranjo Porque os pobres É bonito Mas se você fizer ela aqui Aí vem pelos caminhos Descalços De pé no chão Ah mas na tua voz fica bonita também Mas com o arranjo Com o arranjo Aí é outra coisa Era que tinha violão aí? É um violão Um fundo de violão Feito no teclado Ah é? O teclado tem Tudo O instrumento que você precisar Ele tem esse recurso aqui Que bacana É um saco Um violino Então Não tem limite Para a tua criação Não tem limite Você tem mais E eu comprei recentemente Um teclado novo Só que eu ainda não sei mexer Porque tem tanto botão Que parece painel de Boeing E eu ainda não tive tempo De ler o manual Mas ele tem uns timbres Mais Mais de brinquedo novo Mais avançado É Eu me presenteei Com um carro novo E um teclado novo Mas gente Olha que você é muito chique Então Isso aí Para mim é muito bom Mas você vê como é bonito Que gratificante Que é ouvir Vale a pena Poeta Maricel Você não quer fazer O motivo ao vivo Sem Sem Pode ser Pode ser Então vamos ao vivo Eu adorei essa história Essa eu não Essa eu não Eu nem conhecia Estou olhando aqui agora Ele não lembra Não, não Estou olhando aqui agora Então vamos lá Vamos lá Motivo Letra de Cecília Meirelles Música Luiz Antônio Batista da Rocha Eu canto Porque o instante existe E a minha vida está completa Não sou alegre Nem triste São tomente um poeta Irmão das coisas fugídias Não sinto gozo Nem tormento Atravesso noites e dias Caminhando contra o vento Se desmorono Ou se edifico Se permaneço Ou me desfaço Não sei Não sei Não sei se fico Ou até mesmo se passo Sei que canto E a canção é tudo Tem sangue eterno A asa arritmada E um dia sei que estarei mudo Mudo E não direi mais nada Olha que lindo Cecília Meirelles Eu nem conhecia Ah tá bom Não acredito nisso não Ah mas que lindo né Como fica bonito Só vou mostrar que A gente acaba fazendo Porque a gente preferiu trazer Com o arranjinho pronto Fica A voz de estúdio Caprichada O Rocha Arrumando a voz da gente Fica equalizando É Mas eu acho que esse é o amor que existe Né Rocha De mexer até achar um ponto Que você fala Não Assim tá perfeito É assim que eu gosto É trabalhoso Mas é gratificante Imagino Lógico Com certeza Eu não posso ficar uma semana Trabalhando nesse projeto Então um fundo musical Para uma poesia Não é qualquer música Que encaixa com aquela poesia Isso é Trabalhoso Até você Achar Senão você quebra Aquilo tá no teu gosto Pode ser que o fundo musical Que eu escolha Não seja o mesmo seu Mas é aquilo que casa Para mim naquele momento Ou para o J A gente escolhe junto Isso aí É porque tem que manter A emoção da poesia Isso complementa Que bacana Eu vou pedir a permissão Para você De eu apresentar aqui Um texto que eu escrevi Em homenagem aos meus pais Não, vamos deixar para o final Final? Não, vamos deixar para o final De surpresa É, vamos deixar para o final De surpresa Vamos fazer o seguinte Vamos conferir o recadinho Lá da filha É isso aí Eu continuo aqui conversando Com o Rochinha E com o J J Carvalho E muito mais Do que conversando Ouvindo música Ouvindo música E poesia O que a gente vai mostrar agora? Vamos Colocar Ser poeta Essa poesia Tem também É Da poetisa portuguesa Como já disse Da Florbella Espanca Mas essa é da Maricel Uma amiga minha Lá de De Bauru Então vamos lá O J vai fazer Uma declamação Ser poeta Maricel Ser poeta É fazer de cada despedida Uma saudade É ter nas mãos Os sonhos E vivê-los de verdade Chorar Sorrir Sem medo de viver É despir-se Perante tantos espelhos Amar a vida Ficar orando De joelhos Agradecer a Deus Em cada anoitecer É cantar E amar Cada minuto vivido É acordar Desejos adormecidos Colher da vida Os frutos da paixão Fazer da vida Sempre uma oração Ter o passado Como um futuro Tão presente Ser poeta É sempre amar Intensamente Que bonito E como você conheceu Essa pessoa de Bauru Internet Foi através da Vera Sônia Abrão É uma amiga comum A gente troca e-mails Ela tem um site No site dela Maricel Ela colocou Inclusive várias Músicas minhas Numa página especial Não só pra mim Como pro Mário Aquiline Que é outro amigo Também Que é amante da música No site dela Tem uma página especial Para o Mário Aquiline Também É, e bom que a internet Estreitou os laços Diminuiu os caminhos Ajudou muito Não é? E ela tem Umas poesias maravilhosas Inclusive eu musiquei Várias delas Já Eu vivia falando Eu vivia falando Meu filho falava Não pai Você precisa E eu falei Internet Que nada Acabou ele me deu Um notebook Gente hoje em dia Hoje em dia Ele não entra mais Só eu Só que você que ouve Só eu que me clico Estou bem ligadão Agora Mas Eu queria aproveitar A oportunidade Com a presença Do Rocha E o poder Ter a oportunidade Que eu mostrei No programa do sindicato Mas eu queria mostrar Que eu vim De meu peixe também Pois é O seu ser Mas estou com Verso Reverso 5 Meu novo CD Na praça Que tem O sonho estradeiro Como O carro-chefe Mas tem Também Algumas românticas Aliás O Rocha Diz que vai fazer Uma coisa no final Para você Eu sei que vou te amar E eu vou aproveitar E vou fazer Ao vivo E a cores É claro Eu amo Para você Que é aquela grafice E que você gostou Bastante Que faz parte Desse CD Então Aos amigos Da TV Barretos Aqueles que estão Acompanhando O Café com Notícias O Café da Manhã Aqui na TV Barretos Quiserem Aproveitar A oportunidade De adquirir Esse CD Nós estamos Com um preço Bem acessível Mas um produto De alta qualidade Que foi feito Que foi feito lá No estudo Que foi feito Do Rocha E nós estamos aí É um trabalho Bem feito mesmo E quem quiser É só 9122 8369 E nós estaremos Levando Para a pessoa Em casa Então vamos aproveitar Já que vocês querem Cantar Declamar Para mim Vamos aproveitar Já Quem que vai fazer Primeiro Eu ia chamar Uma poesia De Fagundes Varela Chamada A Fora do Maracujá É a faixa 11 Lá no estúdio Então vamos lá Solta para a gente Aí Fabinho Pelas rosas Pelos lírios Pelas abelhas Sinhá Pelas notas Mais chorosas Do canto Do sabiá Pelo cálice De angústias Da flor Do maracujá Pelo jasmim Pelo goivo Pelo agreste Manacá Pelas gotas De sereno Nas folhas Do gravatá Pela coroa De espinhos Da flor Do maracujá Pelas tranças De mãe d'água Que junto Da fonte Está Pelos colibris Que brincam Nas alvas Plumas Douba Pelos cravos Desenhados Na flor Do maracujá Pelas azuis Borboletas Que descem Do panamá Pelos tesouros Ocultos Nas minas Do sincorá Pelas chagas Rocheadas Da flor Do maracujá Pelo mar Pelo deserto Pelas montanhas Sinhá Pelas florestas Imensas Que falam De Jeová Pelas lanças Ensanguentada Da flor Do maracujá Por tudo Que o céu Revela Por tudo Que a terra Dá Eu te juro Que minha alma De tua alma Escrava Está Guarda Guarda contigo Este emblema Da flor Do maracujá Não se enojem Teus ouvidos De tantas rimas Em ar Mas ouve Meus juramentos Meus cantos Ouve Sem ar Te peço Pelos mistérios Da flor Do maracujá Que bonita Essas imagens Que a gente viu Aí É do Não Essas imagens Foi a tua produção Que colocou Tá Falei Gente Mas esses meninos Tão rápido demais O Bertinho Como sempre Caprichando Por lá E ele Buscou umas imagens Super bonitas Para ilustrar Adorei Muito bom Gostei mesmo Nós fizemos Essas imagens Conforme O texto Da música No texto Da poesia Está no site Eu achei que ele Já tinha até pego No site Porque esse menino É rápido Sabe Você fala Aqui Ele corre lá Ele não pegou No site Mas ele montou O próprio dele Mas ilustrou bem Adorei O nível Das poesias Que foram escolhidas É verdade Espero que possa Agradecer O pessoal É verdade O nosso tempo Tá terminando Então vamos fazer O seguinte Você quer fazer Primeiro Quem que vai fazer Eu queria fazer A dos pais A dos pais Você quer fazer Já Ou você quer Deixar por último A dos meus pais Eu vou deixar por último Deixa por último Então vai Então vamos Então vamos pra você Eu amo Eu amo Eu amo o vento Porque beija seus cabelos Eu amo o sol Porque aquece O seu caminho Eu amo as sombras Que acompanham Os seus passos Eu amo o solo Onde apoia Seus pezinhos Eu amo a noite Porque embala O seu sono Eu amo o sol Eu amo o sol Eu amo as pedras Eu amo hoje Porque hoje Não é É pra gente terminar Pra gente terminar Amanhã de terça-feira Super feliz Estimulado Vamos fazer a homenagem Seus pais Vamos sim Aos meus pais Verdadeira emoção Reclamação José Vicente Dias Lendo O dia certo Para acreditar Que cada realidade Vivida Sentida É sempre o começo De grandes momentos Onde somos capazes De nos entregar Esquecer o tempo Esquecer os problemas Do mundo E sentir do coração O ritmo Que nos enlouquece O frio que sobe no peito E aos poucos Vai esquentando Aquecendo todo aquele momento Nós somos capazes De nos permitir Acreditar O quanto é bom viver O calor dos seus carinhos Afagos e abraços Ainda me envolvem E me fazem sentir Que carrego dentro do peito Uma paz de espírito E muito amor Para dar em contrapartida Capaz de envolvê-los Com eterna ternura Onde todas as emoções Não são apenas vividas Mas também Compartilhadas E sentidas Da forma mais límpida Fraternal E sincera A cada reencontro Nossos olhares Se encontram E são capazes De dizer muito mais Que palavras Porque o sorriso Porque o sorriso Simboliza a comunicação De viver intensamente Novos momentos Novas emoções Marcando com enorme Intensidade de ternura Uma cumplicidade Eterna Hoje Em um momento De descontração Enquanto sorria Vi duas estrelas Próximas Enfeitando um céu Tão imenso Que despertou Minha atenção Elas também Sorriram Para mim Notaram Minha presença Para ser sincero Acho que elas Estavam muito À vontade Com o meu olhar Fixo em sua direção Percebi Que queriam Ficar sozinhas Mas continuei A contemplá-las Assim mesmo E notei Que quanto Mais as observava Maior era O brilho Cintilante Que elas emitiam Por qual razão Eu sempre insistia Em ficar Contemplando-as Perguntei A mim mesmo Mas ao mesmo tempo Em que me questionava Continuava A observá-las Passaram-se Segundos Minutos Horas Dias Talvez E elas Continuaram Lá no caminho De céu Reservado A elas De pouquinho Em pouquinho Comecei a entender Que cumpriam Sempre Suas obrigações De estrela Qual seja A de brilhar Sempre Independentemente Do tempo E estavam Sempre A brilhar Com a minha Constante Observação Em sua Direção Pude Observar Detalhes Até então Despercebidos O brilho Apenas De esplêndido Não era Não era sempre O mesmo Havia mudança Nas nuances Das cores Como as que ocorrem Nos arco-íris Nos dias De chuva Ora com menor Ora com maior Intensidade Uma vez Ou outra As olhava Curioso E percebia Alterações Alterações Também Dos seus Formatos E dimensões Ora se aproximando E ora se afastando Acredito sim Que elas voltem A se unir Totalmente Um dia Formando Um só corpo Celeste Com apenas Um único brilho Ainda mais intenso Quem sabe Daqui a um mês Quem sabe Daqui a um ano Quem sabe Daqui a uma eternidade O que será necessário Para permitir A união da luz De uma estrela Pai Do que será Que depende Será que depende De energia Depende De agrados Depende De paz Depende De amor Depende De fé Depende De caridade Depende De amadurecimento E compreensão Ou depende Principalmente Da inexistência Do egoísmo Na vida Terrena Pai Quem sabe Possa entender Isso um dia Quem sabe Não entenda Mas finja entender Afinal Tenho o dever De brilhar Independente Da presença Ou ausência Física Das estrelas Que estavam Ao meu lado Um dia Quando conseguir Brilhar Pela primeira Vez Tenho Que sorrir Para as estrelas Manter Pensamentos Positivos Minhas Vibrações São muito Importantes Para elas Tenho Plena Convicção E certeza Desta Aproximação E a esperança De que um dia Se encontrem Novamente Porque aqui Cumpriram Todas estas Possíveis Exigências Que eram Constantes Em suas vidas Possibilitando Assim Com um brilho Ainda mais Intenso Do que já Possuem Hoje Iluminar Noites Escuras Que ainda Existem Na mente De algumas Pessoas Agradeço Ao pai João Batista Da Rocha Amigo Companheiro Base Da minha Vida E a minha Querida Mãe Maria Diva Borges Da Rocha Razão Da minha Experiência E do meu Viver Agradeço Por tudo Que fui E sou Nesta Existência Prometo Que darei O melhor De mim E farei De tudo Para brilhar Como vocês Sempre me Ensinaram Saudades Luiz Antônio Batista Da Rocha O quarto Num total De cinco Irmãos Todos Homens Filho Que muito Os ama Rocha E diva Independentemente Da nossa Separação Física Ora Direis Ouvir Estrelas Olavo Bilac Ora Direis Ouvir Estrelas Certo Certo Perdeste O senso E eu Vos Direi No entanto Que para Ouvilas Muita vez Desperto E abra As janelas Pálido De espanto E conversamos Toda a noite Enquanto A via Láctea Como um Palio Aberto Cintila E ao vir Do sol Saudoso E empranto Indás Procuro Pelo Céu Deserto Direis Agora Trasloucado Amigo Que conversas Com elas Que sentido Tenho Que dizem Quando estão Contigo E eu Vos direi Amai Para Entendê-las Pois Só quem Ama Pode ter Ouvido Capaz De ouvir E de entender Estrelas Que bonito Não tem como Não se emocionar É difícil Parabéns Obrigado Parabéns Não queria fazer O Rochinha chorar Não Mas A gente segurou Aqui Para não chorar Junto Também Obrigada Por terem vindo Olha Quem ganhou Os CDs Foi a Mônica Do Centro A Maria Alice Do Barretos 2 E a Andresa Do Barretos 2 Podem vir retirar Aqui na TV E também Lógico O nosso querido Vaguinho Que o Rochinha Falou assim Dê dois CDs Para o Vaguinho Vou guardar dois Para o Betinho Também Que ajudou a gente Colocando imagens Tão lindas Obrigada Por ter vindo Sucesso sempre Obrigado Obrigada a você também Sucesso sempre Lógico que a gente Se encontra aqui Em breve Meu pai te paga Que bom Bom dia a todos Bom dia Obrigada para você Também que ficou Com a gente Aqui até agora Não se esqueça Daqui a pouquinho Eu volto com Boletim de notícias E amanhã Tem mais Manhã em Foco Para você Nossa entrevistada Aqui amanhã É a nossa Primeira Vice-prefeita Da história A Luciana Costa Estará aqui com a gente Amanhã A partir das oito e meia Da manhã E você vai poder participar Fazendo perguntas Para ela Então até amanhã Um beijo para você Aproveita bem o seu dia E fica com Deus